Eu amo muito meu pai, mesmo que ele seja um bolsominion O meu pai é complexo, ele é uma figura diferente E minha mãe é psicóloga, inclusive a gente fala que ela casou com ele só pra continuar estudando em casa Uma das primeiras risadas que me marcou foi a risada do meu pai Ele riu porque eu tava rindo, eu tava rindo muito forte E aí ele ficou muito feliz com aquilo e ele começou a rir também Ali foi a primeira vez que eu percebi o quanto que o riso é contagiante O pai também me inspirou pra escrever a primeira coisa de comédia que eu escrevi na vida Doze anos de idade eu escrevi uma peça que chamava Macho Até Demais Era uma comédia questionando a sexualidade do meu pai O pai cresceu com muitas mulheres, ele foi criado pela avó e pela tia E ele tem três irmãs, então assim, não tinha referência nenhuma do masculino na casa dele A única referência que ele tinha de homem era o boneco Ken, que é um cara sem pau É o quempado ou o quenuco Então imagina o que essa informação causou na cabeça do meu pai Nas cabeças do meu pai Ele olhava em volta assim, e só ele tinha pinto na casa Só eu tenho pipi aqui, tem alguma coisa errada Na adolescência com as irmãs ele ficava super perdido assim Porque ele era o único que não tinha menstruado ainda, ele não entendia porquê Às vezes ele usava absorvente só para não se sentir deslocado E estudos apontam que as mulheres falam melhor e falam mais do que os homens Inclusive talvez elas falem melhor porque elas falam mais Já os homens falam bem menos e quando falam, geralmente falam merda Perto delas meu pai falava tão pouco assim, que o pessoal achava que até os 7 anos de idade ele era mudo mesmo Ele aprendeu linguagem de sinais só para pedir manteiga no café da manhã Imagina a adolescência do meu pai né No chuveiro, aquela hora da intimidade, vai tocar uma panhetinha ali e tal É impossível porque tipo, tu tá lá se inspirando Aí tu olha assim no registro, tá a calcinha da sua avó Na porta do boxe tá a calcinha da sua tia No ganchinho tá a calcinha da sua irmã né Tu olha pra baixo, você tá de calcinha Então é difícil Meu pai é tipo um shrek assim, sabe Ele é um cara grandão, ogrão assim Mas super sensível assim Dá uns expor, mas chora fácil Nossa, eu lembro uma vez que eu cheguei em casa E ele tava super chorando com aquele filme da Charlize Theron Doce Novembro, não Mad Max É, nossa, eu chorava E ele queria muito ter filhos homens né Ele falou isso pra gente assim Porque ele não teve irmãos e tal Não tinha muitos amigos O meu avô vivia mudando e tal E aí ele teve, ele teve três filhos homens Eu tenho dois irmãos mais velhos né E quando ele teve o primeiro filho Começou a fazer planos e tal Fez uma poupança né O segundo filho Ele começou ali a pensar em fazer um seguro de vida E aí quando eu nasci Ele fez vasectomia Essa imagem do shrek aqui com os filhos É bem representativa mesmo De mim e dos meus irmãos Porque a minha mãe Ela pegava o meu irmão mais velho E botava um lacinho de vez em quando Só pra tirar a onda que tinha uma menina Sem fazer um lugar Botava brinquinho e tal Era demais E cresceu nessa casa cheia de mulheres As casas das sete mulheres Entendeu E o meu pai perdido lá no meio Então na real Às vezes ele não sabia muito bem O que falar pra gente Enquanto menino Assim sabe Pra adolescência Eu fui sair de casa Sozinho Papapá Numa festinha Aí ele me parou assim Pra tipo Dar uns conselhos Senta aí Vamos conversar Senta aí Então Ó Ó E Olha lá Você não Ó Porque você é alguém E aí se Cuidado com Não vai deixar Porque Você fecha as pernas Quando você sentar E não deixa ninguém Passar a mão em você Pai Eu tô justamente querendo Que alguém passe a mão em mim E abra minhas pernas Caralho Não Meu pai já gastou muito dinheiro Com a gente Ele não é rico Nem nada Tanto que meus pais Nem em casa própria tem Assim até hoje É um pouco culpa Do cartão Renner É Porque né Mas ele não é rico E já gastou muito dinheiro Assim já Deve ter gastado Mano Uns 5 mil reais Assim Só com band-aid Mertiolate Entendeu Uns 3 mil reais Só de gesso De braço quebrado Perna Dedo quebrado Não sei o que E uns 10 mil reais Só de antivírus De tanta pornografia Que a gente acessava No computador dele 3 moleques em casa A gente aprontava demais Mano Eu lembro uma vez Que eles chegaram em casa Tava uma zona do caralho Assim Aí tava meu irmão No sofá Com um pote de tinta aberto Meu outro irmão Com uma tesoura Correndo pela casa E eu pendurado Na cortina Assim Careca E azul Eu queria ser um Smurf E eu amo muito meu pai Mesmo que ele seja um bolsominion Gente Eu acho que no fundo Um Minion É só uma pessoa Que tá machucada Entendeu Precisa de carinho De amor É alguém que não tá sabendo lidar Com o mundo Sabe Por isso sai latindo Por aí Ele parou de acreditar no jornal Pra acreditar no whatsapp Ele acha mesmo Que os comunistas Vão atrapalhar O passeio dele No shopping E ele acha que Na ditadura Era melhor A gente vê o mundo A gente vê o mundo De forma bem diferente Eu não sei como lidar com isso Porque as vezes eu fico te odiando Aí eu fico morrendo de saudade Eu quero te abraçar Eu acho o máximo Que você medita E você lê as cartas de Cristo E fala de Jesus o dia inteiro Mas apoia um genocida Eu não sei lidar direito Então assim Eu enquanto adulto Entendo que a gente Enxerga o mundo De maneira bem diferente Mas eu enquanto filho Eu tenho a sorte De ter tido um pai Que ama ser pai E que fez as duas coisas Que eu acho que As melhores coisas Que os pais podem fazer Você deixou Eu ser quem eu sou Tanto que eu estou aqui Te zoando na internet E é isso E você Você estava lá Obrigado E aí E aí Obrigado.